É, então tem esse lance de conservadorismo. Se você estiver voando e quebrar os equipamentos lá, tem que se virar. Não, é, tem que se aprender, exato. E isso é no curso, né? Obviamente, o cara que tem um avião particular hoje, ele tem GPS, tem o mapa tipo Waze, assim, ele vai de um lugar pra outro tranquilão. Mas pra você aprender, tem que ser raiz mesmo, tem que ser o mapa, caneta, anotando o tempo. E aí, se você demorou mais pra chegar na cidade, mas você tá vendo ela lá, significa que o vento tá na tua proa. Se você chegou mais rápido, significa que o vento tá na tua cauda. Se você chegou mais pra direita ou mais pra esquerda, o vento tá me empurrando pra lá ou pra cá. Essas coisas você vai aprendendo, é um negócio muito legal, cara. Cara, isso é legal, eu tenho vontade de aprender um dia, mas não vou porque... Mas a primeira, essa que tu tá falando desse teu voo de navegação, deu tudo certo? Pô, isso aí eu não sei se vai... É spoiler, spoiler, spoiler. É spoiler, é que eu tô gravando. Vai descobrir, vai sair no seu canal, né, a série. Vai sair no canal também, é. Também? Onde vai sair? Vai sair, conta pra mim. Vai sair também numa plataforma que a gente tá lançando que chama Aeroflix. Porra, ó, vocês estão... Isso é inédito, ninguém tá sabendo disso. Aliás, eu acho que falando da série mesmo que a gente tá fazendo em qualquer veículo de mídia, sem ser o nosso próprio Instagram, é vocês que estão sabendo agora. Ah, maneiro, cara. É o Floia. Maneiro, maneiro. É, respeito pelo Floia. Ó, que isso. Obrigado, hein, galera. Vou ficar de pau duro aqui, para com você. Esse Aeroflix, então, a gente vai botar lá a série inteira, pra quem quiser assistir numa paulada só. Tipo, quando eu comecei a ver Casa de Papel, porra, eu tinha que assistir aqueles um atrás do outro, que eu não conseguia não ver. E a gente tá desenhando a série de uma maneira que a pessoa também não vai querer perder o capítulo. Foda demais. Acaba o primeiro episódio. Ah, será que o avião vai cair? Não! Então, chama aeroflix.tv, que vai ser esse do Aviões e Música. E a gente vai botar outras coisas lá também. Não é só a série. Vai ter uns pacotinhos de vídeos exclusivos. Então, essa parte é paga. Mas vai sair no YouTube também, pra todo mundo poder assistir, só que em capítulos semanais. Então, é lá que vai estar disponível. Maneiro, maneiro. Bem legal. E tem... Vou dar mais um spoiler, só. Duvido. Duvida? Duvido. Pô, eu me lembro... Não sei se não sei, conversa com tanta gente, mas eu falei que eu me formei em Santos, na base era de Santos, lá, que era mecânico, aprendia a engraxar rolamento. E naquela época eu só podia ficar olhando pra cima, vendo o avião pousando. Na escola, você tem que fazer navegação. E aí eu falei com um instrutor lá, né? Com o coordenador do treinamento. Eu falei, pô, eu gostaria de fazer uma navegação pra Santos. O que é navegação, cara? É isso aí que eu te falei. É isso aí que ele falou, cara. De navegar aí de um lugar pra outro. Desculpa, desculpa, desculpa. Caralho. Caralho, eu tô bebendo, tô fumando. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá desculpado. Obrigado. Aí... Leva a espada lá embaixo. Vai. E aí, pensa que legal aparecer numa série assim, cara. O cara que se formou em mecânico 38 anos atrás, voltando agora, pousando naquela pista. Que tu ficava olhando os caras pousando. Que ficava olhando. E que precisa de autorização, porque ela ainda é uma base aérea. Entendi. Entrei em contato com... Os militares. Isso. Com o comandante da base, expliquei o que que era o propósito. Aí o comandante... Oi, Lito. Porra, eu sou mal foda. Isso aí, Bet Paulo Zinan. E é. Pô, legal. Que massa, mano. Muito bom. Então, pô, essa série vai ser foda. Eu tô querendo terminar. Tô tão ansioso quanto o pessoal, porque tá ficando muito bom, cara. Quem que tá editando? É tudo você, tudo equipe. Não, é tudo a Move ID. Ah, o pessoal que tava aí. Os caras são hackers, mano. É, inclusive eles tão dando, fazendo uns takes aqui, né? Sim, sim. Os caras chegaram aqui, colocaram um negócio muito louco ali, conectaram o cabo deles. É, dá pra ir ver. É, ué. O Tamu vai de... É interessante. Eles são produtora, né? É a produtora. Tem parceria com eles também. Assim, não abateu muito, que é caro pra cacete aí fazer... Imagina. É muito caro, cara. E a gente tem... Os equipamentos são muito caros. É tudo muito caro, né?